Hoje eu quebro esta mesa Tem tanta mulher me olhando Querendo-me conquistar Acá-me desesperando Se meu amor não chegar Para que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui nem certeza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Hoje quebra esta mesa Se meu amor não chegar Hoje quebra esta mesa Se meu amor não chegar Xa, xa, xa Hoje eu quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo-me conquistar Acá-me desesperando Se meu amor não chegar Para que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui nem certeza Vendo amanhecer o dia Se meu amor não chegar Hoje quebra esta mesa Se meu amor não chegar Xa, xa, xa Hoje eu quebro esta mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio deste lugar Nem tanta mulher me olhando Querendo-me conquistar Acabo-me desesperando Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Para que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui nesta mesa Se meu amor não chegar Hoje quebra esta mesa Se meu amor não chegar Obrigado Muito, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado